Fala turminha da segunda série, tudo bem? Alvina aqui com vocês, mais uma vez. Estamos chegando ao fim de mais um semestre, mais um. O semestre é bem diferente do que a gente imaginou que seria, eu tenho certeza. Ninguém imaginou que seria assim, mas está passando, o Cazuza falava que o tempo não para, então a gente tem que seguir adiante, sempre. E nessa aula, eu vou fazer uma revisão, uma retomada de tudo o que a gente viu nesse primeiro semestre, vou pontuar algumas coisas que são realmente importantes, que a gente está estudando agora um período que é, já para quem visa bem o ENEM e os vestibulares aí, importante a gente guardar alguns pontos ali que são essenciais. Então eu vou dar uma relembrada, vai ser uma aula mais objetiva, mais curta, tá bom? E para quem ficou de recuperação vai ser fundamental, tá? Porque aqui eu vou comentar e o que eu falar aqui provavelmente, com certeza, na verdade será cobrado na prova de REC de vocês. Ok, turma? Beleza? Então, vamos lá. A gente começou o ano falando sobre romantismo, a gente viu o primeiro trimestre inteiro falando da escola romântica, que é a escola que vem depois do arcadismo. É uma escola que prevalece ali pelo século XIX, né, ou seja, os anos de 1900, de 1800 a 1900, perdão. Então, de 1800 a 1900, ali até o final de 1900, a gente tem ali esse romantismo. Só que o romantismo, ele não começa no século XIX, tá? Ele começa antes, já ali no século XVIII, com aquelas ideias do iluminismo fervorando, das revoluções e tudo mais. E a gente vai ter a primeira publicação romântica, é aquele livro que eu pedi para que vocês lessem, né, Os Sofrimentos de Jovem Werther, né, do alemão Goethe. Esse livro, ele marca, né, o início do romantismo, vamos dizer assim, de fato. E ali, uma nova escola, né, surge um período ali que vai ser muito intenso. O romantismo, ele tem como sua essência uma visão da burguesia. E o romântismo, o romântico, ele é oposto ao clássico. Então, ele é oposto àquela questão do ácido, do barroco, ao classicismo, e ele é contrário por isso. Ele traz em si ali uma nova, vamos dizer assim, uma nova mudança, uma nova perspectiva, uma oposição, realmente. Onde o indivíduo, né, o ser, ele passa a ser o centro das atenções. Então, o romântico, ele foca no eu próprio. Então, pode-se dizer que tem até um pouco de egoísmo ali. A gente vai ter alguns aspectos nacionalistas, né, de pátria, natureza. Enfim, algumas outras coisas que serão mais específicas de acordo com a geração romântica. Porque, como eu falei pra vocês, o romantismo, ele é dividido em três gerações. Primeira, segunda e terceira. A primeira geração do romantismo é aquela geração conhecida como indianista, tá? E essa geração, pessoal, ela vai trazer o quê? Aquela visão do nacional, da pátria. Então, no Brasil, por exemplo, no caso, a gente vai ter como grande representação, um grande nome, Gonçalves Dias, né, na lírica, na poesia. Gonçalves Dias fez aquele poema Canção de Exílio, muito famoso. E a gente vai ter, na época, né, na prosa, José de Alencar. Vai escrever, por exemplo, Iracema, né, que é uma das principais obras nesse contexto indianista, tá? Que traz aí essa representação do índio como herói. Isso acontece por quê? Em 1822, a gente tem a independência, né, e aí cai uma necessidade, o quê? Do Brasil encontrar, buscar a sua identidade nacional. O que é realmente brasileiro? Porque até então, tudo que vinha, em termos de cultura, literatura, produção, vinha do exterior como modelo. A gente tinha lá na Europa, Portugal, no caso, era trazido pro Brasil e nós seguimos. Então, a gente vê no índio, começa a enxergar no índio como essa representação, como um símbolo realmente nacional. Por isso, essa questão indianista, ok? Como grande destaque aí. Nós vamos ter, na segunda geração, já um destaque por um romantismo conhecido como ultra-romantismo. E esse ultra-romantismo, ele vai ser voltado mais pela questão da boemia, da obscuridade, do gótico, em alguns pontos até, do dark, né, do satanismo, como eu falei pra vocês. O grande nome brasileiro, nessa ocasião, será Álvares de Azevedo. Ele vai produzir duas obras muito famosas, que é Macário e Noite na Taverna. Onde traz essa promiscuidade, essa questão da vida, da poemia, dos prazeres, do luxo. Aí a gente tem outro representante, nesse sentido, que é o Lord Byron. Eu já falei pra vocês que vem aí já da Europa. Eu dei uma aula, inclusive, sobre ele. Falei um pouquinho sobre esse autor. E a terceira geração será a geração conhecida como Condoeira, né? Que é a geração que é mais ali um pré-realismo do que um romantismo de fato. É onde ali a gente começa a perder um pouco essa visão romântica, né, do eu. A gente começa a pensar um pouco em conceitos sociais. E a gente vai ter que conhecer como poeta dos escravos, né, o senhor Castro Alves, certo? Eu mostrei pra vocês uma obra muito famosa dele, que é a Navio Negreiro. Onde ele vai trazer todo esse conceito da escravidão, da exploração. Então, já traz um conceito social que vai ser o pé do realismo, do naturalismo, que nós vimos no segundo trimestre. Tá bom? Então, essas três gerações definem o romantismo, tá bom? Então, em Portugal, a gente mantém alguns nomes em destaque, como Almeida Garret, muito importante. Alexandre Herculano, também, tá? Que transcende aí nesse período romântico. Mas o romantismo, ele é isso. O sentimentalismo aflorado em exagero, né? De uma forma até egoísta. Apenas o seu importa, né? O que você sente importa. A idealização da mulher. A mulher não é pecadora. A mulher é uma fonte divina. O amor é verdadeiro, profundo. Não há erros. E o romantismo, ele tem essa essência burguesa, né? Da burguesia. Uma visão mais elitista do sofrimento. Ok? E vai ser isso. O sentimento sempre à frente da razão. O romântico, ele vai prevalecer por isso. Beleza? E aí, nós vamos ter alguns eventos, né? O século XIX, eu já falei pra vocês, é um século muito intenso, muito importante em termos de ideologias, revolução industrial, enfim, são muitas coisas que acontecem nesse período e isso vai borbulhando, tá, pessoal? Até a gente chegar no que é o realismo e o naturalismo que nós estudamos nesse segundo trimestre. Que já é o contrário. Deixa-se de lado. Tanto o realismo quanto o naturalismo vai ser oposto aos românticos. Porque o nome mesmo diz realismo, realidade, naturalismo, naturalidade, natural. Então eles vão prevalecer por aquilo que o romântico é fantasioso, né? Ele tem uma visão muito tópica, muito assim, do amor. E não, né? O realismo, o naturalismo, vai ser diferente. Vai priorizar a racionalidade, tá bom? No realismo, nós vamos ter como grande destaque, obviamente, Machado de Assis. É o grande nome, a gente falou muito dele. Eu passei, inclusive, um documentário sobre ele pra vocês. É, assim, é certeza que sempre vai cair alguma coisa dele no Enem, nos vestibulares. Nem que for um texto pra você interpretar. Mas é muito recorrente. Então, importante. E Machado ganha destaque pelo jogo psicológico que ele faz dos personagens. Ele traz aquela visão do adultério, né? Da mulher como um símbolo que peca. Ok? Nós vamos ter no naturalismo, depois, como grande destaque, a Luísa Azevedo, tá bom? A Luísa Azevedo, que vai escrever como principal obra o Cortiço, que eu pedi pra que vocês, nesse, eu acredito que vocês leram. Só que não. E o Cortiço, ele vai explorar muito bem o que é o naturalismo. O naturalismo, ao contrário do realismo, pessoal, ele vai ser uma escola onde é mais animalesca, vamos dizer assim, né? Mais escrachada. Enquanto o realismo, ele parte muito pelo psicológico, alguma coisa mais indireta, o naturalismo, ele é bem mais objetivo. Ele é bem mais direto e ele é bem mais, assim, escrachado. Porque o realismo, ele ainda visa uma questão mais burguesa, de uma classe social, né? O machado, ele sempre coloca como personagens, pessoas pertencentes à burguesia, de uma condição melhor. Já o naturalismo, não. Ele vai retratar mais o povo em si. O Cortiço mesmo, ele vai retratar exatamente o povão e aquela formação, né? Da, vamos dizer assim, das favelas, que seriam as favelas, os morros, né? E, em Cortiço, que é essa principal obra, a gente já encontra, assim, esses elementos muito claros, né? A sexualização também é muito presente. Então, enquanto o realismo pende ainda por essa questão mais psicológica, mais, assim, fica na interpretação, né? Do leitor, o machado faz isso perfeitamente, de uma possível traição, de uma possível relação. Então, o naturalismo já joga na tua cara e é isso, né? É, tipo, bem escrachado, assim. Ok? Nós paramos aí, tá? Falei um pouco, falei um pouco, mostrei algumas obras pra vocês também, que merecem destaque. Outro grande autor que também merece é Raul Pompeia, que escreveu Anteneu. Adolfo Caminha, né? Também vai estar presente aí no naturalismo. Mas o grande nome que vale a pena a gente guardar, com certeza, é Aloysio Azevedo, tá? Sem dúvida alguma. Muito importante que a gente guarde, tá bom? E, em Portugal, eu tava esquecendo de falar, eu sabia que tinha alguma coisa aqui faltando. A gente tem S. de Queiroz como grande nome, tá bom? Ele vai escrever O Primo do Asilo, O Crime do Padre Amaro. E o S. de Queiroz, ele vai ser uma reposição tanto realista quanto naturalista. Ele vai ter as duas vertentes, tá, pessoal? Então, é isso que a gente viu. É importante compreender essa diferença entre as escolas, literário, o contexto histórico, o foco objetivo de cada uma delas, tá bom? Isso é uma revisão do que a gente viu no primeiro semestre. Já no terceiro e quarto do IMS aí, no próximo semestre, a gente vai aprender um pouco sobre o parnasilismo, simbolismo, tá bom? E aí, talvez um pouco de pré-modernismo, talvez dê tempo. Senão fica pro ano que vem, tá? É isso, turma. Grande abraço. Fazer essa revisão, essa retomada aí dos pontos mais importantes, que vale lembrar. Teremos mais uma aula ainda, onde eu vou fazer a correção da prova, da P2, de vocês, comentando as questões. E aí a gente tem uma semaninha de descanso aí, que é merecido, tá bom? Turma, forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até mais.